A moto com registro de furto foi localizada na noite desta quinta-feira dentro de uma casa no setor Raizal, mesmo setor em que foi furtada no último sábado. O proprietário do veículo disse que saiu de casa para ir a uma barbearia e deixou o veículo estacionado, mas quando voltou, a moto já havia sido furtada. O veículo foi encontrado com Jairo Alves Machado, de 36 anos, vizinho da vítima. O homem disse à polícia que teria comprado a moto por R$ 1.800. Ela estava dentro da residência, conversamos com a proprietária, que não deixou entrar na residência, e informou que seria do seu filho. Ele se encontrava na residência, já deu voz de prisão por receptação. O homem foi conduzido para a central de flagrantes da Polícia Civil.